Gamers, bem-vindos a Bakery Simulator! Eu hoje vou ser o vosso chefe pasteleiro, traço-padeiro e trazer-vos alguns dos melhores bolinhos e docinhos que alguma vez provaram. Eu quero dar um grande obrigado aos devs por me terem enviado a chave do jogo e o nome diz tudo. Nós vamos ser um pasteleiro que vamos criar bolos, doces e, claro, pão. Por isso, sem mais demoras, vamos lá ver que tipo de aguarias é que eu sou capaz de fazer em Bakery Simulator. Vamos a isso, Gamers. Então, o que é que eu tenho hoje para poder criar? Sim, eu quero verificar o meu novo pedido. Um pão de bronze. Bem, parece que vou ter que pôr metal neste pão. Se é um pão de bronze, eu não posso ter a mínima ideia como é que isto vai fazer. Farinha de centeio, água, azeite, levedura, sal e açúcar. Certamente eu irei fazer um trabalho terrível. Mesmo, um trabalho terrível. E só querem um. Por isso, qual é os ingredientes que eu tenho que carregar? Deixa cá ver. Farinha de trigo. Bem, vamos levar 500 gramas de sal. Precisamos de água e de óleo. Não preciso de leite, mas eu vou pôr leite na mesma. Quanto é que é preciso de óleo? Bem, é 50 gramas de óleo. 100 gramas deve ser mais do que o suficiente. Água, 300 mililitros. Vai levar meio litro de água. E vamos fazer então com um pouquinho de açúcar. Meio quilo de açúcar deve ser mais do que o suficiente. E levedura, bem, eu não quero que ele cresça muito. Vai levar uma grama de levedura. Ai, falta claro. A farinha. Agora, qual delas é que é a farinha de trigo? Deve ser esta aqui. Calculo eu. Vamos pôr pelo menos a farinha certa. Vamos pôr 500 gramas. Eu disse 500 gramas. Agora, isto tem que mexer durante 30 a 50 segundos. Vamos pôr tudo aqui dentro. Anda lá tudo aqui para dentro. E agora vamos pôr então a máquina aqui a trabalhar. Eu acho que isso já não faz falta. Eu não sei porque é que ele diz desconhecido. Está aqui um trabalhinho que é um mimo. Vai ser um mimo este pãozinho. Vai ser ideal. Vai ser o pão mais bronzeado que eu já preparei na minha vida. Ok, está pronto. Vamos levar então agora as nossas coisas. E agora acho que vamos ter que mexer aqui a massa. Esta tigela já não me faz falta. E vamos aqui trabalhar um bocadinho na massa. Então, qual é o pão de bronze? Bagels, pãos redondos, pães longos, pães... Bem, vamos fazer uma baguette. Também serve. Isso mesmo. Anda lá. Oh, filho. Sabe tão bem misturar aqui o meu bagel. Corta. Ação. Ah, tenho que fazer os traçezinhos. Ah, vai ser o pão de bronze menos bronze que eu já preparei. Outra vez. Ah, põe, são duas matas. Eu não sei porque. Eu só precisava de fazer uma. Mas, é... Ele quer fazer duas. Não há crise. Nós fazemos duas. Não é por aí, gamers. Vamos pegar no tabuleiro. Onde é que está o raio do meu tabuleiro? E vamos levar isto. E agora vamos pegar aqui neste pãozinho. Muito batido, estragado. Não dá nada. Não digas isso dos meus pães. Nunca viram pães tão bons como este. Vamos lá por aqui o tabuleiro. Vamos fechar. E agora vamos dar aqui um bom calor ao forno. Para ele ficar bem bom. Isto é quanto tempo? Mais ou menos o forno. 60 a 80 segundos. Ok. Deixa lá ver como é que ele vai. Está. Queimando. Está lá quase nos 100%. Por isso está quase pronto. Vamos lá. Dá-lhe mais aqui uns toques. Está bom. Está, está. Ideal. Ideal. Nunca vi... Porquê que agarrar... Não interessa. Vejam lá, gamers. Isto não é o pãozinho mais bronzeado que já viram em toda a vossa vida. E porquê que há de razão não me deixa pôr o meu pão de bronze? Não. Não é isso que eu quero. Eu quero pôr aqui dentro. A sério que não me deixa pôr aqui dentro o meu pãozinho de bronze? Não? Não. Acho que vou ter que fazer outro pão. Acho que não me deixa. Prontos. Vai. Vai. Vai ir para o lixo. Vai para lavar. Prontos. Ok. Eu faço outro pão. Credo. 300 de água. 100, 200, 300. 50 de azeite. 5 gramas de levedura. Mais 5 gramas de sal. Ok. Está bom. E açúcar. Está bom. Não é preciso mais nada. Põe não. Não. Vai outra vez à máquina. E mexe-se. Quanto tempo? Não sei. Mas agora está ali a dizer que é pão de bronze. E vai ficar que é um mimo. Nunca um pão foi tão docinho e tão salgado ao mesmo tempo que o pão que eu estou a fazer agora. Não é nada. Vai lá. Rápido. 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 Ok. Está feito. Pode desligar a máquina. Está feito. E vamos levar então agora aqui o nosso pão outra vez. Por que é que está aqui este? Ah. Vamos lá tratar da massa. Primeiro tenho que escolher a forma que aparentemente é esta a forma que eu vou querer. dos pães redondos. Isto só diz que eu precisava do... Agora temos que pôr isto no sítio certo. E vamos lá pôr ali o quequezinho. Anda. Roda. 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 Desgraçado. Roda. Faz bem o bolinho. Ah. Sério. Ainda tenho que ir lá cá outra vez. Não. Para o outro lado. Para o outro lado. Para o outro lado. Isso mesmo. Para o outro lado. Para o outro lado. Ok. Está feito. Nós só precisamos mesmo de uma forma. Por isso agarrar aqui. Isto é para o lixo. Isto já não faz falta. Isto já não faz falta. Porque eles não quiseram comer os meus bolinhos. Ou os meus pãozinhos especializados. Não. E há. É este que eu quero. Agora é só mesmo. Vai para o forno. Fecha. E agora vamos dar aqui um bocadinho de calor. Durante 60 ou 80 segundos. Ok. Muito calor. Muito calor. Porque ele tem pouco calor. E está quase feito. Está quase feito. Por isso vamos aqui dar mais calor ao forno. Ah. Se eu ficar a carregar o botão seu largar. Não preciso estar sempre a clicar. Porque vai estar sempre no máximo. Lindo. Vai ficar mesmo bem cozidinho. Aqui o meu pão. Vai ficar uma delícia. Deixa lá ver. Vai nos 70 e tal por cento. Ainda falta mais um bocadinho. Por isso vamos lá dar-lhe mais um bocadinho de calor. Gamers. Para despachar aqui o nosso pãozinho. Estes clientes nunca comeram um pãozinho tão bom. Tão bom. Como este pão de bronze. E ok. Parece que está bem bronzeado. Vejam bem tão bem bronzeado que está o meu pãozinho. O tabuleiro já não me faz falta. Por isso vamos aqui colocar. Vamos agarrar na caixa. Vamos colocá-lo no sítio. E vamos lá. Entregar o nosso pãozinho. Ligar para entregar. Ou posso ir eu próprio levar. Claro que vou eu próprio levar o pãozinho. Isto é serviço completo. Eu faço uma obra de arte de pão. E depois ainda o trego ao sítio certo. Exatamente. Não me digam que o sítio certo é mesmo aqui. E claro. Nós como somos bem profissionais. Vamos ter o maior cuidado possível. Ouve lá o bacano. Por que é que isto está a virar para o lado contrário? Vamos ter o maior cuidado possível. A entregar o nosso pãozinho. A não ser que nós apanhamos estas alhas na estrada. Estes mariconsos. Que não fazem nada de jeito. Ok. É aqui o serviço de entrega. Está em entrega. Está a disfuncionar. Exatamente. Pontuação. 0%. Atraso. Qual atraso? Não quero o meu dinheiro. Porquê? Recompensas de hoje. Pão de orado. Fermente natural. Ah então ainda recebi recompensas. Ok. Então fiz um bom trabalho. Provavelmente. E quando é que vamos começar a fazer bolinhos? O que é que temos aqui? Mais pão. Outro pão de bronze. A sério. Não há mais nada. Não me querem dar mais nada a não ser pão de bronze. Pão de bronze. Pão de bronze. Fogo. Ok. Ok. Provavelmente irei fazer agora um pão mais ou menos decente. Mais ou menos. Mas eu acho que vou precisar de comprar aqui mais umas quantas coisas que eu já estou um pouco em baixo por algum motivo. Não me perguntei porquê. Mas agora parece que tenho mesmo ali 100% pão de bronze. Agora vai ser um pão de bronze incrível como eles nunca comeram e eu quero ver o que é que eles vão me dar. Temos 7 minutos de qualquer coisa para fazer isto tudo. A entrega incluída. Por isso vamos acelerar um bocadinho a batadeira. Está aqui uma maravilha. Vamos lá então aqui para a mesa de mistura. A tigela já não faz falta. Vamos lá amassar este belo pãozinho. Ok. O meu pãozinho está pronto e vamos pegá-lo com as mãos porque não... Ah vejam lá. Eu acho que o outro era mais obra de arte do que este. Mas olha é assim que eles querem. É assim que eles vão ter. Eu como não gosto da maneira que este pão está feito eu vou ligar para entregar. Não me interessa eu vou ligar para entregar. E há confirmar. Risco de erro 35% menos 3 dólares. Isto é uma vergonha. Isto é uma vergonha gamers. Uma vergonha. 5 minutos e há está em entrega. Confirmar. E há próximo. Vamos lá ver o que é que isto me vai dar a seguir. O que eu quero realmente é mostrar a minha culinária com um belo bolo. Um belo, belo bolo. Ah bem vindos ao meu novo espaço de trabalho. Eu tive que atualizar um bocadinho. Tive que chegar quase a nível 9 para poder atualizar então agora a minha cozinha. Vejam bem. Ela ainda tem tanto sítio para ir. E temos aqui as minhas especiarias. Agora vejamos se eu tenho mais para fazer do que só pão. Até o momento tem sido só pão. Pão, pão e mais pão. E continua a ser mesmo só pão. Eu quero fazer bolos. Aparentemente eu estava enganado e só posso mesmo, mas mesmo, fazer pão. Não posso fazer bolos no Baking Simulator. Por isso, eu vou fazer então a melhor receita de pão que alguma vez foi visto. Deixa lá ver o que é que temos aqui antes de mais nada de encomendas. Então, eu tenho aqui para fazer 5 pão folclórico, 7 pão marionete e 20 pãozinhos. Marionete, eu ainda não fiz uma única vez o pão folclório. Por isso, eu vou aceitar este. Vamos pegar na receita o que eu não vou falhar. E é preciso um bom número de ingredientes. Esta tislinha só não vai ser o suficiente. Por isso, vamos pegar nisto. E agora, vamos aqui pegar os ingredientes. Vamos precisar de realmente bastante água. Muito bem. Farinha de centeio. Vamos precisar também de bastante farinha. E agora, vamos precisar desta coisa aqui. E também vamos precisar bastante e mais farinha de trigo. Trigo, que eu também vou precisar de alguma dela. Sal. Vamos precisar de algum sal. E algumas sementes girassol, que são quais. E vamos pôr, por último, um bocadinho de nada de sal. Não é preciso de muito sal. Só sal o suficiente. E agora, vamos pôr aqui na minha nova batedeira. É lá bater. E quanto tempo é que precisa? Bem, não interessa o tempo. O que interessa é que seja feito. E agora, para o forno, vai ser entre 70 segundos a 200 graus. Por isso, nós vamos regular aqui o tempo. E vamos pôr no tempo ideal. Porque aqui o jogo não sabe quanto tempo é que é realmente necessário. Eu é que sei. E vamos pôr a temperatura também certa. 90 segundos parece-me bem. E 220 graus parece-me ainda melhor. Agora é só deixar que a máquina acabe de bater aqui a massa. Deixa lá ver. Bem, ainda falta mais um bocadinho. Diz que está muito batido, mas o jogo realmente não sabe. Eu sei, porque trabalhei muitos anos numa pastelaria. Por isso, eu é que sei como é que se faz realmente esta mistura. E está bom. Está bom. Não é preciso mexer muito mais. Se não é agora assim é que se estraga mesmo a massa. E agora vamos querer passá-la para aqui. Ela vai para formas. Ok. Então, se ela vai para formas... Isto pode ficar agora aqui no momento no chão. São 5 formas. Por isso, vamos aqui comprar... Ah, não tenho dinheiro. Se eu não tenho dinheiro, como é que eu vou comprar formas? Alguém me sabe dizer? Pois é. Não posso fazer isto sem dinheiro. Bem, como eu não tenho dinheiro, vou ter que fazer de outra maneira. Não é assim. Por isso, vamos lá aqui escolher outra forma para o nosso. Bom, pode ser corações. Vai dar tudo ao mesmo. Provavelmente não me vai deixar enviar, como foi no começo. Ao menos fazer os corações é realmente fácil, gamers. É só passar para cima, para baixo, enrolar. De cima, baixo, enrolar. Já temos ali 4 corações, que é o nosso pão folclórico. Nós só precisamos de fazer 5, o que está excelente, sem dúvida nenhuma. Agora, vamos agarrar aqui o nosso tabuleiro e vamos pegar então os nossos pães folclóricos. Bem, eu fiz um empréstimo e com esse empréstimo eu já consegui comprar as formas. Por isso, eu vou esperar que isto acabe. Estas daqui vão continuar porque vai ser uns corações oferta extra da casa. Porque eu fiz-os. Há que aproveitar. E vamos pôr aqui a caixa ao pé para depois só despejar. Eu não sei o que é que se passa com estes corações pão folclórico. Mas eles estão claramente a querer pegar fogo. Talvez eles queiram aquecer melhor as formas de cima e as formas de baixo. Cálculo eu. Demos 63 segundos. Ainda falo que um bocadinho. Eu vou dar aqui uma vista de olhos à casa. E vou ver já agora. Será que eu posso pedir mais dinheiro? Aqui na economia. Quanto é que eu posso pedir? Já, podemos... Vamos pedir 5 mil euros. Já, exatamente. Bem, tenho 5 mil euros de dívida agora. Posso comprar, então, esta máquina. Já, vamos comprar. Isso mesmo. E o forno já comprei. O que é que eu posso comprar aqui mais? Podemos comprar esta coisa aqui. Vai ser o divisor redondo. Uh, ok. Está comprada. Ainda tenho aqui o resto da massa que pode vir para o chão. Para ficar bem acalcada. Que é para depois ficar uma panqueca bonita. Ok, estes já estão prontos. Tão bonitos que eles estão. Vamos pegar no tabuleiro a ferver. E, ok. 5 pãezinhos. Ok. Este também me parece bem. Vamos mandar este como extra. Não me deixa mandar mais como extra. Ok. Então, se não me deixa mandar mais como extra. Está-se bem. Vamos lá fazer a entrega. Eu próprio vou entregar isto. Eu não tenho feito pessoalmente. Eu quero ver a cara de satisfação do cliente quando comer os pãezinhos folclóricos mais bem feitinhos e mais cozidinhos que eles já viram na vida. E, oh, boa. Ficou sem a roda. Alguém ficou ali sem uma roda e não fui eu. Este é o meu objetivo. Vamos lá fazer então a entrega. Boa. 5% está excelente. Eles nunca comeram uns pãozinhos tão boas. Mas eu realmente nem sequer recebi a porcaria de experiência nenhuma de tanto trabalho que eu tive. Eu fiz 15 pãezinhos e, mesmo assim, eles não foram capazes de ver a minha grandeza a fazer estes bolos. Não. Eu vou entregar o meu chapéu e vou pendurar o meu avental que ninguém consegue aqui ver o quanto é a minha grandeza a criar estes pãezinhos deliciosos para o cliente. Mas, gamers, isto foi Bakery Simulator onde eu servi basicamente. veneno aos meus clientes para eles ficarem contentes com aquilo que eu entregue. Infelizmente, não deu para fazer docinhos, mas deu para pôr bastante sal no pão. O que é que achaste, Bakery Simulator? O que é que achaste o vídeo? Qual a tua parte favorita? Se gostaste, não te esqueças de deixar o teu like e subscreve. Vê os links afixados no comentário ou no topo da descrição. Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo, por isso, gamers, continue a jogar. Tchau.